Foram discutidos temas como conectividade, inovação, modelos de negócio na economia digital e futuro da internet das coisas. O vice-secretário do Departamento de Estado norte-americano afirmou que Brasil e Estados Unidos são líderes na transformação digital global e destacou que as duas nações têm colaborado para atrair recursos para a inovação, combater ataques cibernéticos e promover o empreendedorismo. O evento faz parte da estratégia brasileira para a transformação digital lançada pelo presidente Michel Temer em março deste ano. A estratégia vale para os próximos quatro anos e a ideia é estimular novos modelos de negócios em uma economia brasileira mais conectada. Serão 100 ações em nove eixos que devem trazer mais investimentos em educação, infraestrutura de acesso e melhoria das habilidades digitais no Brasil. A gente quer muito fortemente aprender com os desafios regulatórios que foram enfrentados aqui e como eles foram enfrentados. E quando a gente fala de desafio regulatório, é desafio regulatório e o desafio de não regular simplesmente por regular. Existe uma dificuldade muito grande em regular a inovação porque os conceitos de um ou de outro são quase que opostos. A regulação é algo que a sociedade costuma fazer e que o legislador pensa que pode ser uma boa regra geral para a convivência de sociedade. A inovação é exatamente o contrário disso. O inovador olha uma coisa que a sociedade costuma fazer e pensa, olha, está aí, a gente pode fazer diferente. Então, casar esses dois conceitos é sempre uma dificuldade. Então, nesse momento, a gente precisa aprender como regular melhor e, inclusive, se há necessidade de regular. O diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos do Ministério de Relações Exteriores destacou que a agenda, que inclui conversas não só entre os governos, mas também com o setor privado dos dois países, permite explorar as oportunidades de cooperação geradas pela Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Então, as ações estão sendo preconizadas nessa estratégia, que visam a expansão da conectividade, do acesso à internet no Brasil, investimentos vão precisar ser feitos nessa área, o esforço que vai ser preciso para capacitar as pessoas, quer dizer, a infraestrutura e os investimentos vão ter que ser feitos para reforçar a segurança, que são todas áreas muito propícias à cooperação, inclusive, por esse aspecto, de possíveis investimentos, de uma possível cooperação econômica entre os dois países, tanto de perspectiva de governo, mas também entre as empresas, entre as instituições que atuam nessas áreas.